Fierre faz o cruzamento, bola pra área, Kleber tenta. Ficou no chão o zagueiro do Flamengo que fez o corte, houve um choque do Kleber com o Jailton. Volta o time do Flamengo pro contra-ataque. Ibsen, lama direito, Leonardo Moura, aqui na esquerda o Obina. A posição do Obina é boa, vai pro cruzamento, prefere parar, segurar. Agora sim, joga na entrada da área pro Kleberson, dominou, trabalhou com o Leonardo. O Flamengo optou por ficar com a bola e não ser veloz no contra-ataque. Ibsen, tocou, boa bola pro Kleberson, olha a chance do gol, cruzamento pro Ibsen! Gol! Ibsen! De novo o Ibsen do Flamengo! E que gol que fez o Ibsen! E que jogada!